Tudo bom, pessoal? Gravando aqui hoje, enquanto eu tô esperando dentro do carro, vou aproveitar pra gravar pelo menos uns dois vídeos aqui. Quero começar pelo vídeo dos haters, porque na semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu gravar. Eu tava lotado de coisa pra fazer, tive que ir até Washington e voltar. Perdi um tempão no aeroporto, porque por causa do clima eles tinham cancelado o voo, quer dizer, atrasado o voo. Fiquei três horas esperando ali, mas bacana. Tudo certo, resolvido, agora estamos de volta, vamos dar sequência aqui nas nossas programações normais, certo? Como é vídeo de haters, vamos tentar... Eu não li esses aqui, tá? Porque realmente não deu tempo, eu pedi pro meu pessoal separar aqui e, obviamente, tentar selecionar alguns que fossem legais aí. Mas como é vídeo de haters, eu guardei isso aqui para este momento especial dos haters, porque eu fui fazer meu exame de vista. Meu oculista, meu médico, prescreveu um óculos que é um grau acima do que eu tava usando. Então estou aqui abrindo meu óculos comprado no Amazon por 14 dólares e 25 centavos. Vou abrir aqui na frente de todo mundo, momento ostentação de um óculos de 14 dólares. Eu sou rica! Para a gente poder ler, porque senão eu não vou conseguir ler. Ó, vem até numa caixinha, tá vendo? Vem com paninho para limpar. Vem com, ó, marca top aqui, RB Pilots. Tá vendo? Então, os haters que reclamam aí das minhas camisas, agora tem também um óculos que vem embrulhado num paninho e que funciona da mesma forma. Eu espero que eu consiga enxergar com estes óculos novos. Nossa, vida nova aqui. Opa, perfeito! Tá funcionando perfeitamente aí. Então, quem se preocupa aí com a qualidade das coisas, com os preços das coisas que eu uso... Se ferrou. Óculos de 14 dólares e 25 do Amazon. Você tá falando sério? Ok. E possivelmente eu vou comprar mais um, porque tá funcionando super bem aqui, tá super legal. Eu acho que eu vou comprar mais um para deixar de bailout aí. Vamos lá então aos haters, haters, haters de hoje. Vamos começar primeiro pela Lady Murphy 90. Lady Murphy, Lady Murphy. De 1990, eu acredito que ela deva ser de 1990. Acertou, ah, miserável. Sou pastora, começou. Sou pastora e acho ridículo o que você fala. Deus ensina que não há fronteiras na terra dele. As pessoas podem sim ir e vir para os Estados Unidos, pelo México ou por onde elas quiserem. E não há pecado nisto. Cale a sua boca antes de falar besteira. Nossa, pastora. A senhora anda meio agressiva, né, pastora? Foi isso que Jesus ensinou, não. Cale a sua boca antes de falar besteira. Cale a sua boca antes de falar dos imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos. Eles não estão ilegais porque eles querem. Não, eles não estão. Forçaram. Trouxeram amarrados pelo pescoço. Cale a sua boca antes de defender leis mais duras. Cale a sua boca na igreja. Nossa senhora, pastora. Nossa senhora. Misericórdia. Legal, legal. Pastora, eu já li a Bíblia algumas vezes, sabe? E eu vou falar para a senhora que eu vou sugerir a senhora dar uma lida. Se eu não me engano, é Coríntios 14, alguma coisa. Eu acho que é 30 e pouco. Talvez 34. Eu acho que é 32, 34. Onde ali, a senhora que é pastora deveria saber, né? Porque ali, na verdade, ele fala que as mulheres devem ser submissas e devem ficar caladas nas igrejas, pastora. Se a senhora é tão seguidora, assim, das palavras de Deus, né? A senhora deveria ser atentada. Ah, eu já sei, já sei, pastora. Isso não interessa para a senhora, na verdade. Só interessa o que é interessante para a senhora. Se não, isso não interessa, né? Não mereço isso. E, aliás, eu imagino que a senhora deve estar ilegal também, né? Então, eu não acho que tem muito exemplo aí para a senhora dar para as pessoas, tá? Principalmente querendo usar a Bíblia para poder falar alguma coisa nesse sentido. Porque se for usar, a senhora está ferrada nisso, né? Vamos para a próxima. Segunda pergunta. Marcelo P0P, ou pode ser POP, pode ser Marcelo Pop, mas isso aqui é um zero. Parece um zero. Então, deve ser Marcelo P0P, mas pode ser Marcelo Pop também. Ah, doutor, gosto muito do seu canal, viu? Não é hater. Assisto todos os seus vídeos. Obrigado por abrir nossos olhos. Eu lembro dessa história aqui. Para coisas importantes nos Estados Unidos, eu queria pedir um favor, se for possível. Minha esposa precisa fazer uma cirurgia para a correção das orelhas. Soubemos que na Califórnia, ela pode fazer de graça por causa de um plano novo do governo que permite pagar tratamento médico, inclusive para imigrantes ilegais. Se a gente for pelo México e sair antes de seis meses, pode dar problema? Caramba! Obrigado! E Deus te abençoe. Eu lembro que eu até respondi isso daqui para ele, tá? O pessoal até colocou a resposta aqui embaixo e a continuação da conversa. Mas vocês veem que ele não é um hater. Ele, inclusive, se preocupou em entrar ilegalmente e cumprir o prazo dos seis meses. Oi! Eu respondi para ele, meu caro Marcelo, não recomendo que entre ilegalmente e nem que utilize dinheiro público na forma de cirurgia estética para sua esposa. Pode sim dar problema. Obrigado pelas palavras. Por que eu disse cirurgia estética? Porque se fosse um problema de audição, seria um problema sério aí que de repente ela pode entrar e fazer a cirurgia. Eu não recomendaria entrar ilegal, muito menos utilizar dinheiro público, mas seria alguma necessidade, justificaria. Mas entrar ilegal para fazer cirurgia estética na orelha, não é no ouvido, não é no interno, é orelha. A orelha é externa, não é? Então foi o que eu imaginei. Aí ele respondeu. Você é retardado, doutor? Aí ele virou um hater. Nossa! De um não hater, ele virou um hater. Quem disse que é estética? Ela tem orelhas de abano desde pequena. Estética. E isso faz um enorme dano emocional nela. Nossa, deve ser um dumbo essa moça para ter um dano emocional por causa de uma orelha de abano, não é? Ela precisa dessa cirurgia por questões de saúde mental. Nossa, então deve estar pesando o cérebro dessa moça, essas orelhas. Quer saber? Você é um idiota, não entende nada. Vai TNC, ele escreveu. Eu conheço TNT, né? Que é o explosivo. Mas enfim. É o Marcelo Pop. Não gostou de eu ter dito que não daria para fazer, né? E ele acha que a orelha de abano é uma cirurgia importantíssima a ponto de correr o risco de entrar ilegalmente num país cumprindo o prazo de seis meses. E saindo, fazendo o povo da Califórnia pagar, né? É, realmente. Se bem que a Califórnia até merece umas coisas dessas para ver se o pessoal acorda ali. Mas vamos lá. Próximo aqui, ó. Ronaldo da Viviana Paulino. Caramba, que nome que o pessoal escolhe para essas pessoas, né? É a verdade. Ela começa assim. Não é nada, menino. Ah, olha lá, a Dona Ronaldo. Dona Ronaldo, íntima aqui, ó. Não é nada, menino. Não é nada, menino. Não acredito que você está aí no YouTube. Que massa. Você lembra de mim? Não, Dona Ronaldo, eu não lembro. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Manda um beijo para mim aí. Um beijo para a senhora, Dona Ronaldo. Quando eu vier em Ibirassu de novo, não me ignora não, tá? Tá, Dona Ronaldo, eu não sei nem onde fica Ibirassu. Eu não tenho ideia de quem é a senhora. Não conheço nenhuma Ronaldo. Mas um beijo para a senhora e para o pessoal de Ibirassu, que eu não tenho ideia de onde fica, Dona Ronaldo. Se alguém souber onde fica Ibirassu, conta aqui para mim, por favor, tá? Não sei! Próxima. Paola LPMG... Não, LPMJ, perdão. 13. Paola LPMJ 13. Olá, doutor. Me chamo Paola Laura. Nossa, por isso que eu L, certo? Paola Laura. E quero registrar uma reclamação. Pessoal, de novo aqui, ó. O Tonho da Tiana. O Tonho, não. O Chico da Tiana, lá da Vila da Cachorra Molhada. É uma reclamação do dia. Fui no consulado de Recife pedir visto de turismo e negaram. Eu sou a Nã... O pessoal seleciona umas coisas aqui. Eu sou a Nã e os Estados Unidos se dizem o país da dignidade e da igualdade. Ali mostra que não tem nada de igual. Primeiro, tem acesso para cadeirantes, mas todas as cadeiras são muito altas e os anãos não conseguem subir. Faz sentido, Paola. Depois, quando a gente vai falar com o agente, o balcão é muito alto. E o agente olha para a gente de cima para baixo. Nossa, quanto gente, 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 né? E o agente olha para a gente de cima para baixo. E ele só quer ver nossa... E ele só deve ver a nossa testa e os olhinhos. Ele escreveu olhinhos mesmo. Eu fiquei imaginando... Fiquei imaginando a cena do... Parece aqueles... Sabe quando vocês veem aquela foda, aquele menininho no muro, assim, olhando assim com os olhinhos? Fiquei imaginando essa cena aqui. E depois dessa situação toda, ainda negam o visto? Por favor, fale com eles que isso é preconceito. Precisamos ter realmente igualdade nos consulados. Pessoal dos consulados, olha, vocês precisam botar aquelas cadeiras de criança, aquelas mais baixas, não vou falar de criança. Aquelas cadeiras mais baixas, porque senão os anões não conseguem subir ali na cadeira mais alta. E, poxa, gente, vocês não estão ajudando. E quando vocês... Quando forem colocar ali pra fazer a entrevista, vocês podiam colocar uma cadeira mais alta, tipo aquelas cadeiras de bistrô, que aí eles conseguem olhar na mesma linha do olho do agente, né? Senão fica difícil mesmo, né? Ou faz o agente conversar com ele ajoelhado, né? Que aí dá pra enxergar. Entendeu? Cada coisa! Vamos lá. Quinta. Verdevaldoanarquia11 Verdevaldo... Verde.valdo.anarquia11 KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ele colocou uns 10k aqui. Mano, você é muito retardado. Você não manja nada dos efeitos da maconha. E se diz contra, estuda seu animal. É, faltou uma vírgula aqui, né? Porque estuda seu animal, ele colocou tudo junto, parece que é pra eu estudar um animal que é meu. Não é pra eu estudar meu animal. Eu acho que ele quis dizer, estuda, vírgula, seu animal. Realmente. THC relaxa. THC deve ser tetrahidrocanabial. Relaxa e estimula. É, tá vendo aí, ó. Já começou a ficar burro. Escreveu estimula com I. Estimula. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. O raciocínio. A pessoa fica mais criativa e produz mais, sabia? Faltou uma vírgula também. Isso é medicina. Você é retardado. KKKKK uns oito casos agora. Quem prescreveu é médico babaca. Faltou outra vírgula. Então parece que o médico que prescreveu é babaca. Quem prescreveu é médico babaca. Ou que não deixa de ser. Não é verdade? Então quem prescreveu é médico babaca. Acho que faltou vírgula aí. Vai estudar. Não, vai estudar. Ele escreveu vai estudar com A. Não pôs o R. Verdivaldo. Sabe o que eu fiquei imaginando agora? Você escrevendo essa mensagem. Se eu conhecesse você, eu já sabia qual apelido eu ia dar pra você. Seria Voyage Velho. Tudo bom se lembrar Jesus. Álcool. Quem é idoso? Quem lembra aí dos anos 80, por aí 90. Deve lembrar do Voyage Alco. Quando você ligava o Voyage Alco, primeiro ele ficava rateando, 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 rateando. Aí você tinha que dar uma injetada ali na gasolina. Claro, melhor do que nada. Pra ele funcionar, né? Antigamente tinha essas coisas. Pra esquentar motor, essas porcarias. Quem é mais novo não vai lembrar. Então você dava uma bombada ali na gasolina. Pra ele pegar no motor. Aí ligava. Ficava guinha, guinha, guinha. Aí ele ligava. Quando você ligava o Voyage Alco, tinha um funcionário do motor. Meu pai tinha essa porcaria. E cada vez que ele ligava e só ia na empresa, saia aquela fumaceira lá atrás. Ali soltava uma fumaça que era uma maravilha. Eu fiquei imaginando você. Eu ia chamar você de Voyage Alco. Meu cara, eu acho que você tá fumando muito, viu? Você não tá ficando estimulado com o I, não, meu cara. Você tá ficando... Esse é o tal do Mula. Ih, que nome miserável que você foi arrumar pra você. Pensa outra coisa, meu caro. Muda de vida, porque essa não vai te levar a lugar nenhum, o Verdevaldo. Outra aqui, ó. Joe Erley, ou Joe Erley, não sei. Joe Erley, com Y no final. O Vagalume. Joe Erley, Vagalume. Pisca, pisca aí, o Joe Erley. Escuta aqui, senhor advogado. O senhor devia de saber... Devia de saber... Que nosso país é livre e podemos votar em quem a gente quisermos. Muito bom. Muito bom. Podemos estudar também o meu caro Joe Erley, Vagalume. Se o senhor não está feliz, vai pra outro lugar e não critica... Seria critique, mas tudo bem, também. O povo que está tentando trabalhar. Eu já estou em outro lugar, o meu caro Joe Erley. O senhor devia de estudar. Devia de estudar. É, eu acho que você também, meu caro Joe Erley. O senhor devia de estudar, mas... Não, aí deveria ser mais. Você escreveu mas, mas era mais. Aí faltou um I, tá? Para saber se tudo num país é público, é porque já pertence ao povo. E o povo é soberano na nação que pertence ao povo. E o governo só governa o que é do povo. Entendeu? Não, não entendi, o Joe Erley. Eu vou até ler de novo. O senhor devia de estudar mais. Para saber que se tudo num país é público, é porque já pertence ao povo. E o povo é soberano na nação que pertence ao povo e ao governo... Não, e o governo só governa o que é do povo. Entendeu? Não entendi, de novo. Eu acho que você andou vendo muito o vídeo da Dilma, não foi, Joe Erley. Eu sugiro a você buscar uma outra fonte de informação. Porque eu não entendi nada. Se alguém entendeu o que o Joe Erley escreveu aqui nesse último parágrafo dele, me explica. Porque eu não entendi porcaria nenhuma do que esse cara falou. O povo do povo, que era do povo, que governa do povo, que não era do povo, não deu. Última, Locomalta19. L-O-K-O-Malta19. Joe. Caramba, ele começou assim mesmo. Joe. J-O-E. Joe. O YouTube fica toda hora, hora sem H, obviamente. Me recomendando... Me recomendando... O que é um recomendano? É um recomem... Que teve um dano? Seus vídeos, véi. Para de publicar seus vídeos no meu feed. Feed dele? De feed? Ele escreveu F-I-D-I. Para de publicar seus vídeos no meu feed. Eu não tenho interesse. Já deu. Para. Eu acho que esse Locomalta, ele deve ser amigo aqui do... Do... Do Verdevaldo aqui. Primeiro, eu não tô publicando no feed de ninguém. É o YouTube que tá recomendando. E aí esse Locomalta vem comentar no meu vídeo que vai mostrar pro YouTube que ele tá engajando. Então o YouTube vai publicar mais vídeo meu ainda no feed dele. Ô, Locomalta. Você tá muito louco, meu caro. Você tá igual o Voyage Alco lá do Verdevaldo, meu caro. Para com isso. Esquece quanto ódio no seu coraçãozinho. Toca a sua vida, meu caro. Bom, pessoal. Era isso. Eu queria gravar esse daqui bem rapidinho pra vocês. Eu mesmo selecionei oito pra gente gravar pra semana que vem. Mas eu vou gravar com mais calma no estúdio. Sem movimento atrás. Aqui não passando, gente. E com microfone melhor. Aí acaba dando um áudio melhor também pra vocês. Então, espero que tenham se divertido nessa daqui. Porque essa daqui eu não tinha lido mesmo. E foram algumas pessoas que eles selecionaram aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Comenta aqui embaixo. Obrigado. 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 Obrigado.